Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal, o fim trágico da história da menina de 10 anos que teve o filho, se deu com o aborto do bebê que estava em seu ventre já com 5 meses. Isso se decorreu muito graças a grande mídia e muitos desses abortistas que, em vez de imediatamente oferecer auxílio psicológico para a criança, auxílio médico, bolsas de estudo e etc. Queriam fazer abortar de qualquer jeito, isso ocorreu, mataram a criança dentro do ventre da menina que estava grávida. Foi um assassinato, um assassinato cruel e covarde, assim como acontece todos os dias e o sistema nada faz. Não vemos um pronunciamento de muitos dos que nós voltamos para proibir essas tráticas horrendas. Um crime foi feito ante olhos de todos. Estamos vendo as notícias no chat. A criança de 5 meses foi abortada e nada vai acontecer a esses médicos que fizeram tal procedimento horrendo para onde caminha o nosso país. Escolhendo a morte, nós pagaremos e caro este preço e de muitas crianças que morrem diariamente nesses abatedouros, nesses reais abatedouros de crianças. E, infelizmente, nós vimos católicos defender tamanha prática, se deixando levar totalmente pelo sentimentalismo. Um católico que fala que a menina de 10 anos deveria abortar o risco de morte não acredita em milagres. Além de ir contra o ensinamento da santa igreja, em que contra o que o Papa Francisco prega, ele está sendo levado pelo ideal abortista. Toda gravidez de risco, seja de mulher menor de idade ou maior, deve ser encarada sobriamente. Não com este sentimentalismo que muitos estão pregando. Realmente foi um absurdo o que ocorreu. O tio, essa garota, deve pagar pelo erro. Mas nós vemos tantos abusos ocorrendo por aí. Vemos normalmente as pessoas aliciando, pessoas de maior aliciando no meio do balifunk, nessas festas horrendas por aí, menores. E o pessoal não faz nada, passa despercebido. Tem até crianças sendo abusadas dentro de casa e ninguém faz nada para poupar o criminoso. A criança que estava no ventre tinha 5 meses e nem assim foi poupada. Não devemos fazer ninguém pagar com a vida, principalmente o bebê, uma criança inocente. Vemos tantos e tantos milagres ocorrerem por gravidez de risco em que se salva o bebê e a mãe. Tantos e tantos. Estamos na Santa Igreja Católica, ao lado do verdadeiro Deus. O que esses católicos têm na mente de ainda apoiar este ideal da morte? Para poder dar uma cesta básica para uma família que precisa, uma mãe que está em apuros, Ninguém vai, mas para o aborto, pagam viagem, pagam clínicas, que aliás cobram caro por tal procedimento. E também a criança sofre, a criança sofre riscos também de morte, psicológico também, após abortar. Mais à frente, o que será dela? Ela verá que fizeram ela abortar uma criança inocente, um filho que ela teria. Sem contar também nos danos, no útero que isso ocorre. Vocês podem procurar na internet. As pessoas vangloriam tanto o aborto, mas não mostram a vocês o dano físico, mental e espiritual que isso causa. Diante de tudo isso, peço orações pela menina, pela criança abortada também, pela sua família, pela conversão desses abortistas e que a justiça seja feita. E aqui também deixo o meu grande apelo aos movimentos para a vida. Sejam mais eficientes, sejam mais de atitude. Ao ver qualquer caso desses, seja de grande mídia ou no dia a dia, agem rápido. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Amém. Legenda Adriana Zanotto